A CIDADE NO BRASIL É por causa de querer. É por causa de querer. É por causa de eu quero. Quero muito. Nunca vou aqui, na ilha. O Telmo é o Telmo. Pronto, vá trabalhando. Mas a Ana... A Ana que é mais difícil. Por dentro, eu não a percebo. É que nada a satisfaz. Por causa de falta um par de nomes. Vocês parece que todos querem sair daqui da ilha. Parece que não há vida cá. É tudo lá fora. Sei como assim os poucos. Sempre vão ser poucos. É algo a correr para a água. Já não sei o que é que eu te fazer com vocês. Agora já arrumeiros com pele de menina? Mas quem que está presa aqui? Tu estás presa? Queres-te embora da ilha? Queres? Vai! E vou! Desapega-te! A porta da Rua é serventinha da casa. Tu é pronto, amigo. Tietboル-1 Correira da Home Free Se aredrica da La Reino A Iran Tietbole! Como essalings! O que tietbole! Tem uma internet? Com encerca com lensão O que é permissão? Legenda por Sônia Ruberti